E a palestra agora é, cara, com o Cretil, velho. Faxina no seu débio, olha só. Vai ser legal, hein, acompanhar. Mas antes de chamar o Cretil aqui, a gente tem que falar sobre o patrocínio, né? Patrocínio ouro aí da For Linux e da prata da Globo, cara. Show de bola. Obrigado aí por estar ajudando esse evento a acontecer. Tudo certo, Cretil? Tudo certo. Beleza? Vamos lá para mais um palestra. Estamos preparados. Show de bola, tá? Então, deixa a bola contigo aí, cara. Boa sorte e dólar. Valeu. Boa tarde a todas e todos. É mais uma vez uma honra estar aqui participando de um evento promovido pela comunidade do Debian Brasil. Agradeço a organização por essa oportunidade, né? Hoje a gente vai falar sobre a faxina no Debian, né? Então, o que seria exatamente isso, né? E para começar, eu vou me apresentar. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho e uso o sistema operacional no Linux na sua distribuição, no Linux, na sua distribuição Debian, há pelo menos 20 anos. Eu tenho uma certificação, dentre outras, LPI, que está vencida, mas eu a fiz. Sou um apaixonado pelo projeto Debian, sou Debian maintainer, mantenho, infelizmente, sem poder cuidar muito deles atualmente, mas em breve eu vou poder dar o cuidado que todos os pacotes que estão lá e que eu sou mantenedor merecem. Eu tenho uma pós-graduação em segurança da informação. Sou um apaixonado, entusiasta pelo idioma esperanto. Esperanto e também um aficionado do cubo mágico. Eu quero fazer um alerta que é, na minha visão, extremamente importante. Tudo que eu vou apresentar aqui vai ser usando exclusivamente softwares livres. E eu uso também os pacotes do Debian. Eu raramente tenho na minha máquina instalado um pacote que não seja um pacote que esteja fornecido oficialmente pelo Debian. O meu objetivo, além de ensinar formas de lidar com a sua instalação de Debian, é o de promover o Debian. Então, o meu objetivo aqui é o de promover o Debian, de enaltecer a grande qualidade, tanto técnica, quanto das liberdades dos softwares livres. O que, aliás, na minha visão, é totalmente condizente com o projeto Debian e com a conferência do Debian no Brasil. O que, então, vai ser essa tal faxina? Eu vou apresentar aqui alguns conceitos sobre pacotes, sobre gestão de pacotes, e vou descrever os propósitos e as razões de se fazer o que eu chamei de faxina do Debian. E vamos apresentar um pequeno demonstrativo, uma massa, sobre cada um desses aspectos. Bom, primeiro, o que são pacotes? Existe um programa de computador, e para ele chegar no Debian, ele precisa ser empacotado. E a pessoa que mantém o pacote no Debian vai ter que fazer esse empacotamento. E esse empacotamento é a criação de uma porção de regrinhas, que a gente poderia chamar de receita, para que os robôs do Debian façam efetivamente o empacotamento. Compilem nesse programa, se for o caso de compilar, mas façam um processo chamado build, de construção de um arquivo do tipo Debian, que contém todas as informações dos pacotes, de cada pacote, os procedimentos de script que precisam ser executados antes, depois de instalar, de remover o pacote. Na ideia de uma distribuição que usa empacotamento, a gente sempre tem uma característica que é chamada de dependências. O que são essas dependências? Então, por exemplo, eu quero instalar um pacote A, e é muito comum que para poder instalar o pacote A, eu precise que um pacote B também esteja instalado. A isso a gente chama de dependência. Então, o pacote A depende do pacote B. Normalmente, esses pacotes têm bibliotecas ou alguns outros programas que são funcionalidades necessárias para aquele pacote. Então, é para ficar claro que muita gente fala assim, ah, eu tive um problema de dependência. Olha, se você usa os repositórios oficiais do Debian, especialmente se você usa a versão estável do Debian, não existe, de maneira alguma, problema de dependência. Agora, é claro, se você instala um pacote A, que depende de um pacote B, mas esse pacote A veio de uma fonte não oficial, veio de um repositório externo, pode ser que o pacote A precise de uma versão específica do pacote B, que não está disponível no Debian. E aí, o sistema de instalação de pacote, seja ele por linha de comando, seja ele pelo ambiente gráfico, vai notar isso e vai indicar, olha, eu não posso instalar o pacote tal, porque ele depende de uma versão que não está disponível. A turma costuma chamar isso de problema de dependência. Eu não chamo assim, porque, de fato, isso não é um problema da sua distribuição. Isso é um problema seu. Você tem que cuidar disso, porque você escolheu, eventualmente, usar pacotes fora do Debian. Então, você é quem tem que cuidar dessa interrelação entre dependências. Ainda sobre pacotes, a gente tem os pacotes do kernel, normalmente do kernel Linux, que é disponibilizado pelo projeto Debian, que é uma versão livre do kernel Linux, inclusive diferente de outras distribuições que distribuem o kernel com coisas não livres, como firmas e coisas desse tipo, chamados blobs. Então, os pacotes de kernel que estão disponíveis nos repositórios oficiais do Debian são livres, inclusive segundo a avaliação da Free Software Foundation. E o que são esses tais de repositórios? Os repositórios são nada mais do que sites que disponibilizam todos os arquivos dos pacotes do Debian, sejam eles na versão fonte, sejam eles na versão compilada, já construída, que são os pacotes Debian. De todas as versões correntes do Debian, bem como de todas as sessões que o projeto Debian mantém. E no caso dos pacotes do kernel, é muito comum, muito útil, você poder instalar pacotes diferentes de kernel. Para que você possa ter mais de uma versão de kernel simultaneamente instalada. É claro que você não roda duas versões de kernel simultaneamente, mas você pode ter mais de um pacote de kernel instalado simultaneamente. Inclusive, quando a gente instala uma versão nova de kernel, a versão anterior que a gente tem disponível não é removida. Justamente porque, vamos supor, que eventualmente você tem algum problema nesse pacote, algum problema de compatibilidade entre a sua máquina e esse kernel que está sendo instalado, como é que você iria resolver esse problema? Então, a instalação de um pacote de kernel não remove o pacote de kernel anterior, justamente para te dar essa tranquilidade de poder resolver algum problema. Mas, eventualmente, isso pode deixar a coisa para trás e a gente vai ver isso também. O Debian utiliza o empacotamento Debian. E a gente chama de APT, não só o programa, mas toda essa estrutura de empacotamento. Então, a gente tem uma única estrutura de controle de pacotes quando a gente está usando um Debian. Não importando qual gestor de pacotes que a gente vai utilizar. Então, se eu uso a ferramenta de linha de comando, o APT, ou o APT-GET, ou o APT-TOOL, ou uso uma ferramenta com interface gráfica, como o SINAPTIC, os pacotes que são instalados, removidos, etc., são instalados e removidos da sua instalação, não importando qual é a ferramenta que você esteja usando. O coração da estrutura de base de dados dos pacotes que você tem instalados está nesse arquivo aí, que é o barra var, barra lib, barra dpkg, barra status. Neste arquivo, tem todas as informações de cada um dos pacotes que você tem instalado na sua instalação, que você tem no seu próprio Debian. Eu uso também um programa muito bacana, com um parâmetro legal, que é esse Policy. Então, a APT Policy mostra para a gente quais são os repositórios que a gente configurou para usar na nossa instalação. Então, com a APT Policy, fica fácil de saber se a gente está usando exclusivamente os repositórios oficiais do Debian, ou se a gente tem algum outro repositório que não seja do Debian. O que muitas vezes é usado, eu uso muitas vezes nos grupos de ajuda, seja no meu grupo próprio do meu curso, ou de grupos do Debian, essa é a primeira coisa que eu peço para rodar quando alguém tem o tal do problema de dependências. Por quê? Observando se a gente tem só os pacotes oficiais do Debian, a gente consegue descobrir qual é o problema e consegue resolver também. Ainda em pacotes, a gente tem uns conceitos que são os seguintes. A gente precisa de um programa, a gente pode pesquisar onde está esse programa, qual é o pacote que contém esse programa e instalar esse pacote. Algumas vezes a gente experimenta, não gosta, ou a gente resolve trocar por outro. A gente pode remover o pacote. Quando a gente remove um pacote, os arquivos de configuração, quando esse pacote tem, nem todos têm, ficam guardados. Para quê? Para que você possa aproveitar uma outra oportunidade. Até porque a atualização de um pacote, na verdade, instala novamente esses pacotes. Remove o anterior e instala o atual. Portanto, os arquivos de configuração de um determinado pacote devem ser preservados. Quando a gente não quer isso, quando a gente quer remover, inclusive, os arquivos de configuração, a gente faz uma coisa que é o conceito de purgar. Então, a gente vai usar um parâmetro chamado purge, que remove todo o pacote, bem como também todos os arquivos de configuração desse pacote. Outro conceito importante é o de pacote órfão. O que é um pacote órfão? Um pacote órfão é um pacote que você tem instalado na sua máquina, mas não tem nenhum outro pacote instalado que dependa desse pacote. Então, a gente chama isso de pacote órfão. Isso não necessariamente é uma coisa desnecessária. Um pacote órfão pode ser um pacote que você use todo dia. O pacote órfão só é um pacote que não há nenhum outro que dependa dele. Se esse pacote for uma biblioteca, uma biblioteca só serve para outro programa usar. Então, se esse pacote órfão for uma biblioteca, você pode removê-lo, purgá-lo sem nenhum problema. Ele é alguma coisa que ficou para trás. A gente poderia dizer que é material desnecessário, poeira, que a gente pode limpar na nossa faxina. O que é um cache? O cache dos pacotes é o seguinte. Até algum tempo atrás, o APT, quando a gente usava o APT para fazer a instalação de um pacote, a primeira coisa que é feita é baixar o arquivo DEB. Ele vai verificar quais pacotes que precisam ser instalados e tudo mais, mas ele baixa o arquivo DEB, o arquivo binário desse pacote, expande isso como se fosse um arquivo compactado, que, aliás, é o que é, expande isso, roda lá os scripts e tal, e no passado o arquivo DEB continuava na máquina. Então, em muitas circunstâncias, a gente tinha lá um diretório cheio de arquivos DEB que não eram necessários mais. As versões mais recentes do APT, quando a instalação é bem-sucedida, já apagam esse arquivo DEB, então não fica sobrando coisas de fora. Mas a gente tem que olhar, porque em algumas condições a gente pode ter feito uma tentativa de instalação apenas para download, coisas desse tipo, e o pacote DEB vai estar lá, eventualmente ocupando um espaço desnecessário. Qual é a justificativa para se fazer uma faxina? Bom, eu sou um cara que gosta de tratar os sistemas que eu cuido com todo o cuidado que o meu cliente ou a minha máquina merecem e que também o DEB merece. Quando a gente trata com cuidado, a chance de a gente ter problemas é bastante pequena. Então, eu faço essa faxina, porque eu não gosto de ter coisas instaladas nos servidores que eu cuido ou no meu próprio desktop, que são desnecessárias. Então, eu sou meio que neurótico com isso. Eu gosto de deixar sempre tudo limpinho, tudo organizado, tudo certinho, que é para eu usufruir e aproveitar da maravilha que é o DEB, da rocha que é o DEB, da integridade que os pacotes oficiais do DEB proporcionam. Então, uma das coisas que, inclusive, sempre que alguém está enfrentando um problema, eu faço e faz parte da faxina, é a atualização, quer dizer, mantenha o seu sistema sempre atualizado. Por quê? Porque, eventualmente, você pode estar tendo um problema que foi corrigido em uma versão nova do pacote e você está tendo problema à toa. Então, manter o pacote atualizado é importantíssimo. Alguns pacotes que foram utilizados para a instalação, como dependência para a instalação de outros pacotes, não são mais necessários. Então, a gente pode usar o que é chamado auto-remove, que remove esses pacotes de maneira tranquila, porque eles não são mais necessários. Eles foram instalados automaticamente, porque outros pacotes precisaram deles. Para a gente fazer uma análise dos pacotes órfãos, a gente tem uma ferramenta, que eu vou demonstrar um pouquinho dela, que chama DEB órfão. E ela tem várias opções, e a gente pode encontrar quais são os pacotes órfãos que a gente tem e analisar se é um pacote que a gente deve remover ou se é um pacote que a gente quer manter. Outra coisa que eu acho que é fundamental para ter essa faxina e que também ajuda a resolver um monte de problemas é verificar a integridade, ou seja, verificar se todos os arquivos que todos os pacotes colocaram no seu sistema estão íntegros, ou seja, se alguma coisa foi alterada. Eventualmente, vão ter vários pacotes que você mesmo alterou. Você alterou a configuração padrão do pacote. Se você tiver um binário que não está íntegro, que foi alterado, aí já é um alerta muito importante. Então, é fundamental a gente poder usar essa integridade e ter certeza que o nosso sistema está absolutamente igual como ele seria se fosse instalado novamente. Então, reinstalar jamais é um dos lemas que eu uso pessoalmente, que eu uso no meu curso e em todas as minhas falas. E como é que a gente pode ter essa certeza? Usando as ferramentas adequadas para poder ter certeza de que tudo aquilo que a gente tem instalado está íntegro, igual estaria se a gente instalasse de novo. Dentro da faxina, eu como considero que os pacotes que estão fora do Debian não são importantes de ter na minha máquina, salvo raras exceções. Então, poder saber quais são os pacotes que eu tenho que estão fora dos repositórios oficiais do Debian é importante para eu avaliar se aquele pacote eu quero manter ou não quero manter. Kernels antigos, versões de pacote do kernel antigo, é importante também, numa faxina, a gente só manter aquilo que estreitamente a gente precisa. Então, como a instalação de um kernel novo não remove a instalação do kernel anterior, ou eventualmente um pacote que você próprio compilou do kernel e instalou, eventualmente você fica aí com uma porção de versões e é importante, numa faxina, você saber quais são esses kernels antigos e eventualmente remover aqueles que você não vai utilizar. Eu também gosto de deixar a minha máquina pronta para usar só na minha máquina. Então, tem uma quantidade de pacotes que podem ter sido instalados para funcionar em outras máquinas, e eu não precisar. Então, eu coloquei aqui um exemplo, inclusive cometi um erro de digitação aí, né? Então, os pacotes que têm esse nome, xserver-xorg-vídeo, que eu escrevi errado aí, são pacotes que vão servir para o servidor gráfico, e a gente tem vários deles específicos para cada placa de vídeo ou categoria de placas de vídeo. Eu costumo deixar exclusivamente aquele que são da minha placa de vídeo, para que fique limpinho e não fique lá com um monte de coisa que eu não preciso. Assim como na nossa faxina, nós vamos verificar se a gente tem lá pacotes no cache de pacotes. Eu vou ver também, mostrar, e isso, às vezes, acaba fazendo o sistema não funcionar, eventualmente você pode ter um problema que gere uma quantidade muito grande de mensagens de log, e aí os logs, os arquivos de log vão crescendo muito, e você acaba lotando o disco, porque tem um monte de arquivos de log sendo construídos. Então, a gente olhar os logs antigos e, eventualmente, até apagar logs que não sejam necessários, especialmente num desktop, né? No desktop, talvez, a gente não precise ficar gravando tantas condições, tantas versões diferentes dos arquivos de log. Eu vou mostrar como é que faz para a gente apagar isso na faxina. Assim como também backups antigos. No Debian, é feito o backup de uma porção de arquivos. Existem scripts para isso, que são instalados, inclusive, automaticamente, e que, por padrão, funcionam. Então, eventualmente, dá uma olhada nisso, para não deixar uma porção de backups antigos. Depende da conveniência de cada um, se a gente está falando de um servidor, se a gente está falando de um desktop, né? E também, e essa é a parte, talvez, mais difícil da faxina, que são os dados dos usuários. Quando a gente faz a instalação de um programa e a gente usa esse programa, em boa parte desses programas, é criado um diretório de configurações, um diretório de cache, um diretório com informações específicas desse programa, para cada um dos usuários que usou esse programa. Para que cada usuário possa ter as suas próprias configurações, para que cada usuário possa ter as suas próprias características no uso desse programa. E por uma razão, para mim, óbvia, porque se trata de um sistema multi-usuário, a remoção e também o purgar do pacote não remove os arquivos de configuração específicos dos usuários. Então, com o tempo, pode ser que você experimentando uma porção de programas, você tenha lá uma quantidade bastante significativa de dados já não mais úteis, que ficam lá no home do usuário. Eu vou mostrar um pouquinho também, para a gente dar uma olhada e poder avaliar o que é importante ou não de ser removido. Vale a pena fazer a faxina? Bom, se você for parecido comigo e quiser manter tudo sempre em ordem, eu acho que vale a pena sim. Não seria melhor reinstalar tudo? Olha, eu tenho o tema reinstalar jamais. Então, eu não acho nunca que reinstalar seja a melhor forma. É claro que se você tem um desktop, num desktop as coisas são diferentes. Pode ser mais rápido reinstalar do que fazer toda essa faxina e tomar todos esses cuidados? É, pode. Eu não recomendo reinstalar nem num desktop porque você perde oportunidades de ouro, de aprender como as coisas funcionam no seu sistema. Oportunidades essas que você vai aproveitar se você vier a trabalhar com o dev. Ou seja, se você está cuidando de um servidor, num servidor reinstalar, não é a mesma coisa que reinstalar um desktop. tem um monte de configurações que vão precisar ser refeitas, um monte de serviços que precisam continuar funcionando. Então, a gente consegue fazer essa faxina com o sistema em funcionamento, sem precisar começar tudo do zero. Para mim, reinstalar é meio que um resquício da janelagem, que é o termo que eu uso para falar sobre as pessoas que ainda estão com a mentalidade advindas lá do software da Microsoft, o Microsoft Windows, que eu chamo, brincando, de janelagem. Então, como a gente aqui no Devon tem todas as ferramentas para verificar se o nosso Devon está efetivamente, do jeito que tem que estar, que está íntegro, a gente não precisa reinstalar. Reinstalar, para mim, é meio que uma grosseria. Eu tenho lá o sistema, eu tenho controle sobre o sistema, mas eu não faço uso de nada disso e simplesmente instalo tudo outra vez. Pode resolver algum problema? Pode ser até que resolva, mas há outras formas de se resolver os problemas. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos reinstalar jamais. Aprende como o teu sistema funciona e cuida dele como ele merece. Bom, vamos lá para os nossos exemplos práticos. Eu vou abrir aqui um terminal. Esse terminal está rodando aqui na minha própria máquina. E eu fiz aqui uma cola, porque a minha memória falha. Então, eu fiz aqui uma cola. Eu vou mostrar, inclusive, aqui eu não estou rodando uma versão estável do Devon. Eu estou rodando a minha própria máquina. Então, se a gente olhar aqui, LSB release menos A, a gente vê que eu estou aqui rodando um Debian SID. Então, é a versão unstable do Debian. É a versão para a qual todos os pacotes chegam no Debian. As novas versões dos programas, quando são empacotadas, entram no SID fundamentalmente. Um pacote que não faz ainda parte do Debian entra no SID. O SID é a versão mais recomendável para todo tipo de usuário? Não. Depende do perfil do usuário, depende do uso. Nos servidores de Debian que eu cuido, nenhum deles tem SID. Todos eles têm a versão estável do Debian, que atualmente é a versão Buster. Mas aqui no meu desktop, por conta de eu já ser um usuário experiente, eu acho que o Debian SID é o mais adequado. Você usar o Buster é ruim? Não, não é ruim. Não é mesmo, Leandro? É uma opção que cada um faz. Eu gosto de ter contato com os problemas. Eu gosto de ver os pacotes entrando no sistema. Vamos ver se eu tenho alguma atualização aqui. É capaz de não ter, porque eu até já fiz a atualização hoje. Mas vamos lá, como é Debian SID, não tem, não tem nada para ser atualizado. Então, a primeira coisa que a gente deve cuidar é deixar o sistema bonitinho. Então, olha só, zero pacotes atualizados, zero pacotes novos instalados, zero a serem removidos e zero não atualizados. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui está up to date. Aqui está tudo em ordem. Se eu rodar o APT Policy, vocês vão ver aqui quais são os repositórios que eu uso. E eu já vou mostrar aqui que eu não uso só o repositório oficial do Debian. Esse aqui é o repositório oficial do Debian. Eu uso apenas a seção main, que é onde o Debian considera Debian e é onde só há softwares livres, e que é, então, o próprio Debian. E uso um repositório externo, por alguns motivos, que é o repositório FreeSH. O repositório FreeSH é um repositório onde é desenvolvido, onde é colocado o pacote do Linux Libre. Linux Libre é uma versão do kernel Linux que é limpa, do qual são retirados softwares não livres, assim como a versão distribuída pelo Debian. Ué, mas se o kernel que é distribuído pelo Debian é livre, e o kernel que é distribuído pela Free Software Foundation Latinoamérica, através especialmente de um trabalho excepcional feito pelo nosso amigo Alexandre Oliven. Por que eu ainda, sim, uso o Linux Libre? Bom, eu uso o Linux Libre para dar um apoio ao projeto e para dar essa ideia de que é muito importante a gente usar um kernel livre, mas também porque eu gosto de ter a versão mais recente do kernel. Então, a gente pode ver, e eu vou dar um comandinho aqui, que é o dpkg-l, e vou filtrar com o pipegrap para ver quais são as versões de pacote de kernel que a gente tem aqui. Os pacotes de kernel costumam ter um nome que é Linux-Image. Então, eu vou filtrar por Linux-Im e vou ver que eu tenho duas versões de kernel instaladas aqui. Eu tenho a versão Linux-Mage 5904, que é a versão do pacote do Debian, e tenho a versão Linux-Mage 5911 do projeto GNU. Atualmente, essas versões estão no mesmo, se a gente olhar aqui com o apt-show, eu vou colocar aqui, Linux-Image 5904, a MD64, para ver as informações desse pacote. E a gente vai ver que o pacote que o Debian está distribuindo, nesse momento, é exatamente a mesma versão que está sendo distribuída pelo Linux Libre, que é a 5911. Nem sempre isso acontece, então é por isso que eu mantenho essas duas versões de kernel. Quando a gente vai botar o nosso sistema, eu posso escolher entre uma e entre outra. Se tiver algum problema com o Linux Libre, eu tenho a versão do pacote do Debian, para poder resolver qualquer problema que ocorra aí. Então, vamos olhar lá a minha cola, eu não olhei ela antes, mas olha lá, uma delas é fazer a atualização, manter o sistema atualizado. Eu quero lembrar também que apt-upgrade faz a atualização. O que faz o upgrade? O upgrade compara tudo que você tem instalado com a lista de todos os pacotes que estão disponíveis nos repositórios que você configurou. Então, normalmente, quando a gente vai atualizar, a gente faz um apt-update, para justamente atualizar essas listas, para que eu tenha na minha máquina tudo o que está disponível, o nome, as dependências, as funcionalidades, as sessões e tudo mais, e tudo o que está disponível nos repositórios que eu configurei. Aí a gente faz um upgrade. O apt-upgrade compara todos os pacotes que eu tenho instalados com as versões que estão no repositório, para saber se há algum pacote que pode ser atualizado. Se a gente rodar apt-list-upgradable, ele vai mostrar para mim se existe alguma coisa que pode ser atualizada. Em particular ainda, o apt-upgrade faz as atualizações sem que remova nenhum pacote. Se a gente rodar apt-full-upgrade, e a gente tem que ter muito cuidado em rodar isso, especialmente se a gente estiver usando a versão testing ou a versão seed, por quê? Porque o full-upgrade vai atualizar pacotes mesmo que seja necessário remover outros. Então, você não pode usar isso? Não, você pode usar isso, mas observe o que é necessário remover para saber se não é necessário remover algo que você precisa. Se você está usando um stable, normalmente isso não acontece no stable, mas no testing e no seed, isso é comum de acontecer. Então, cuidado. Se você estiver organizando a sua máquina e rodar um full-upgrade, veja o que é necessário, se é que é necessário, remover. Às vezes a gente encontra pessoas nos grupos pedindo ajuda, porque rodou um apt-full-upgrade, e a ferramenta apt indicou, olha, vou precisar remover tudo isso aqui, o gnome inteiro. E aí a pessoa, com preguiça, não lê a mensagem, dá lá um enter, que é de yes, e remove tudo. E aí fica difícil, depois reclama que o Debian removeu todos os pacotes. O Debian não remove nada sem pedir a sua autorização. Então, cuidado, inclusive, quando você for fazer um tutorial, eu vejo muitas vezes aí, no tutorial, a pessoa colocar um menos Y no tutorial. O menos Y significa que a toda pergunta de yes ou no, ele vai responder yes. E se você for perguntado pelo APT que quer remover um monte de coisas, se você passa o APT menos yes, ele remove e você não tem interação. Então, os danos podem ser enormes. Então, eu sugiro que você jamais use o menos yes, o menos Y. Porque assim você pode olhar, ler as mensagens com calma e decidir se você quer sim ou não. Então, é muito importante olhar isso para não fazer bobagem. O APT auto-remove, aqui nesse momento, eu não tenho nada para ser removido com o APT auto-remove, mas o APT auto-remove remove pacotes que sejam desnecessários naquele momento. Então, é importante a gente rodar o APT auto-remove para ver se não ficou nada sobrando. Eu vou falar, então, agora dos pacotes Orpho. E vou mostrar ele. Para que ele funcione, você precisa ter instalado o pacote DebiOrpho. Aqui na minha máquina, ele já está instalado, está instalado na versão mais recente, conforme a gente pode ver aqui. E eu vou rodar, então, DebiOrpho, só assim, sem passar nenhum parâmetro. Ele me mostra algumas bibliotecas, inclusive essa aqui, Lib, é uma biblioteca. Então, eu não tenho dúvida e nem medo. APT, Purge e o nome desse pacote. Toda vez que o pacote é Orpho, se ele for uma biblioteca, significa o quê? Que foi um pacote que serviu porque um outro precisou dele. O auto-remove, não sei exatamente por que, não pega todas essas coisas. Então, o DebiOrpho vai nos servir. Por quê? Porque eu tinha um pacote aí, que é esse Lib XCB, instalado sem nenhuma necessidade. Nenhum pacote depende dele. Ele é uma biblioteca. Então, a gente pode removê-lo sem nenhuma preocupação. Esse Lightning, esse Lightning é um pacote que é usado pelo Thunderbird, né? E por conta de algumas atualizações, ele está Orpho. Ninguém depende dele. Mas ele não é uma biblioteca. Então, como eu ainda uso ele, eu não vou remover. E assim a gente pode ver, rodando o DebiOrpho menos A, o DebiOrpho menos A vai olhar todos os pacotes que são órfãos na minha máquina. Não necessariamente bibliotecas. E a gente vai ver que tem uma porção de pacotes aí. Poxa, então tudo isso pode ser removido? Não. Não pode ser removido, porque eu não quero. Pode ser removido no sentido de que o sistema não vai deixar de funcionar. Mas eu não vou remover. Por exemplo, tem esse pacote aqui, VRMS. O pacote VRMS, que é alguma coisa que eu também acho que você deva ter e recomendo que você instale, ele verifica se você tem e quantos tem pacotes que estejam nos repositórios Contrib e Non-Free. Porque isso vai indicar que você tem aí pacotes que você instalou que são não livres. Ah, mas tenho que ser sempre 100% livre? Bom, depende da sua necessidade. Para mim, isso é uma luta, isso é muito importante e para mim isso incomoda se eu tiver alguma coisa que não for livre. Se eventualmente eu tenho um hardware que infelizmente não respeita os usuários e é necessário a instalação de um firmware, por exemplo, eu não acho que isso seja o fim do mundo. Embora isso me incomode, eu vou tentar fazer de tudo para não precisar disso. Se for preciso, eu faço, mas eu tenho como acompanhar, por exemplo, usando esse programa. Além disso, ele mostra uma porção de outras ferramentas. Por exemplo, aqui, o Wi-Fi. O Wi-Fi é um conjunto de scripts feitos em Python que serve para analisar redes Wi-Fi, testar se as redes estão vulneráveis e inclusive fazendo a quebra, eventualmente, de alguma rede Wi-Fi. Use com moderação. Esse pacote é órfão por quê? Porque nenhum outro pacote que eu tenho instalado depende dele. Mas ele é muito importante para mim, eu uso. Então, olhar com o DebOrphan-A serve para você analisar, eventualmente, pode ter um pacote que você não precise. Por exemplo, poxa, não lembro desse pacote aqui o que ele é. Será que eu preciso dele ou não? Vamos olhar. Aí eu rodo um APT Show para ver do que se trata esse pacote. Pode ser que eu não lembre o que ele é. Eu passo o nome dele. Opa, eu vi aqui. Opa, então está lá. Está lá o nome do pacote. O que ele é? Ele é... A descrição dele é um SimpleX Image Viewer, ou seja, um visualizador de imagem simples para o ambiente X. Aliás, o nome dele aqui é bastante peculiar, porque quem falou desse pacote para mim foi o meu amigo Simplex. Talvez o meu amigo seja Simplex, inclusive, em virtude do nome desse pacote. É por isso, Simplex? Bom, então, aqui a gente vê, aí eu descubro, não, esse pacote eu preciso, então eu não vou remover. Ó, do Deb Orphan menos... Ah, e vejo lá cada um para deixar tudo bonitinho, tudo redondo, tudo certinho, com nada fora do que eu preciso. Vamos olhar de novo a cola. Opa, peguei a cola certa? Não, peguei a cola errada. Essa não era a cola. A cola está aqui. Então, vamos lá. O Deb Orphan ainda tem alguns parâmetros, como esse menos menos guess, menos menos guess all, e tem outros menos menos guess. Ele pode olhar pacotes que são alguma coisa comum, pacotes que são só de dados, pacotes que são pacotes de debug, pacotes de desenvolvimento, e por aí afora. O guess all olha tudo e está me mostrando aqui apenas o lightning, que é a opção padrão e default, ou aí que é usada pelo Deb Orphan. Então, com isso a gente vê o Deb Orphan. O outro aspecto que eu falei, que é muito importante, é da integridade. Então, para a gente verificar a integridade dos arquivos que os pacotes colocaram, a gente usa uma ferramenta chamada Deb Sans. Eu aqui já tenho ela instalada, se você não tiver instalado, você roda aí, por exemplo, com apt install Deb Sans. Depois de rodar isso, eu vou rodar esse comando aqui, que é o Deb Sans, e menos A, parâmetro menos A, que é para que ele olhe todos os arquivos de todos os pacotes. Eu vou redirecionar a saída desse programa para um arquivo chamado log, e vou redirecionar a saída de erros desse programa para um arquivo chamado erros. Esse processo, dependendo, é claro, da quantidade de pacotes que você tem instalado, demora um pouquinho, coisa como uns dois, três minutos. Como eu já fiz, eu já fiz antes, aqui não está nesse diretório, está no meu home aqui, eu já fiz antes, então eu já tenho os arquivos de log aqui. Então eu tenho aqui erros e o log. Por acaso, por acaso e por cuidado, não tem nenhum erro, então não tem nada errado nos meus pacotes. A primeira coisa que a gente olha, então, é dando um cat no arquivo de erros para ver se tem algum erro. E se tiver algum erro em algum pacote, a gente apt reinstall e reinstala o pacote para corrigir esse erro. O pacote de logs é aquele, então, que verifica a integridade. A maior parte do conteúdo desse pacote é uma porção de linhas dizendo o nome do arquivo e se está ou não ok, ou seja, se a integridade está ou não verificada. Quando a gente instala um pacote DEDA, um hash de cada um dos arquivos que é instalado vem no pacote também. E o que o Debsans faz é comparar isso e calcular o hash do arquivo que ele encontra na sua instalação. Então, se não tiver ok, é porque aquele arquivo foi modificado, não está igual ao original. Então, eu vou rodar aqui grep-v para mostrar todas as linhas que não tenho, o menos v no grep, faz isso, ele mostra tudo o que não corresponde, no lugar de o que corresponde, que seria o funcionamento padrão do grep. Então, eu vou procurar por todas as linhas que não tenham a palavra ok aqui no log. E a gente vai ver que tem uma porção de arquivos que falharam. Poxa, então, deixa eu olhar isso aqui, porque isso pode ser um problema. Então, eu vou olhar. Poxa, o etc barra bash bash rc. Ah, esse é o arquivo padrão das configurações de bash. Ah, realmente fui eu que mexi. Então, está tudo bem, nenhum problema que esse arquivo esteja alterado. ETC default cron. Opa, ah, eu mexi no cron. Eu criei uma configuração diferente para o cron. Ah, ETC crontab. Ah, eu criei uma tarefa diferente. Opa, esse aqui, 70 debconf. Eu alterei uma configuração padrão do apt. Então, de fato, está lá. E assim, a gente vai analisando cada um dos arquivos que não estão de acordo com o arquivo original e para analisar se foi alguma coisa que é um problema ou se foi alguma coisa que está em ordem e eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, ficar de olho nisso é muito importante. Eu vou simular aqui uma situação que a gente também precisa mostrar que é a seguinte, da integridade, que é a seguinte. Eu vou pegar aqui, eu tenho um pacote, ADPKG-L, PipeGraph, chamado Foremost. O que é esse Foremost? É um pacote muito interessante de forense que serve para encontrar arquivos que estejam num HD com problema, ou um HD que o sistema de arquivos foi corrompido e coisas desse tipo, né? Esse programa tem um arquivo de configuração. Eu vou já editar o arquivo de configuração dele. É o barra etc foremost .conf Então, eu vou pegar esse arquivo aqui e eu vou editar esse arquivo de configuração. Vou fazer uma mudança. Aqui não importa qual é a mudança que eu vá fazer, eu vou fazer, por exemplo, apagando só esse comentário na última linha, vou salvar o arquivo. Então, eu fiz uma alteração de um arquivo padrão do Debs. O Debsans pode, com o menos A, ele vê de todos os pacotes e de todos os arquivos, mas eu posso passar o menos A me indicando um nome de pacote. Então, eu vou pedir para ele olhar apenas o pacote for most. Menos A for most. E ele vai, então, fazer esse cálculo com todos os arquivos do pacote for most. E aí, ele me mostra aqui, justamente, que aquele arquivo que eu acabei de alterar falhou. Ou seja, esse arquivo não está igual ao padrão. Aí, o que a gente faz? Olha só, eu posso chegar aqui, se eu fizer isso aqui, reinstall e instalar o pacote for most, a gente vai ter uma surpresa desagradável aqui. Qual é essa surpresa desagradável? É a seguinte, reinstalei o pacote for most, vou rodar novamente e, qual é a surpresa desagradável? O arquivo continua errado. Então, agora eu posso, vou ter que analisar, porque a reinstalação do pacote não alterou os arquivos de configuração. Isso é muito importante de se saber, porque aí a pessoa às vezes fica tentando reinstalar e não resolve problema nenhum. Você vai analisar esse arquivo. Se você não souber efetivamente que diabos você fez e que danado está dando errado, você, quando foi fazer a alteração, mudou alguma coisa, mas não se lembra mais, não sabe exatamente o que foi feito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode remover o arquivo de configuração. Repara o que vai acontecer. Se eu removi o arquivo de configuração e agora eu vou rodar de novo o DevSans, ele vai mostrar para mim que, olha, o arquivo está faltando. Então, eu consigo saber se em todos os pacotes que eu tenho, se algum arquivo foi removido, faltante. Bom, então vamos lá de novo fazer a reinstalação do ForMost e vamos ter de novo uma surpresa desagradável. Vamos ver qual é essa surpresa desagradável. Se eu rodar DevSans menos A ForMost, continua faltando o arquivo. Quer dizer, a reinstalação do pacote não trouxe o arquivo de novo. Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar aqui na cola só para não errar, então eu vou pegar aqui na cola que a gente precisa passar não está aqui, está em hack avb curso faxina faxina ponto cola que é esse parâmetro que a gente passa para o apt justamente para que o apt reinstall seja capaz de instalar arquivos que estejam faltando. Então, agora eu vou rodar apt reinstall passando esse parâmetro menos O que é o parâmetro para indicar que eu quero um parâmetro e o parâmetro é dpkg dois pontos dois pontos option dois pontos dois pontos igual force conf miss pacote ou seja, forçar a reinstalação de um arquivo de configuração faltante. Como o nosso pacote aqui é o for most vamos colocar aqui o for most for most e agora a gente vai observar que o processo de reinstalação vai mostrar uma mensagem um pouquinho diferente. Olha só, arquivo de configuração tal não existe no sistema instalando um novo arquivo conforme você pediu. Então, agora se a gente rodar o deb.sans-a for most a gente vê que está tudo em ordem tudo bonitinho tudo como estava no deb. Eu já vi muita gente sugerindo e muita gente reinstalando simplesmente porque não conseguia resolver um problema de arquivo de configuração porque não sabia fazer isso. Outra coisa que eu vou mostrar aqui é uma forma de pesquisar e aí depende da versão que você esteja usando no deb. Se você estiver usando a versão estável eu recomendo você usar o aptitude para fazer isso. Esse comando aptitude search tios tios exclamação tio o maiúsculo deb mostra para a gente todos os pacotes que a gente tem instalado na máquina e que não estão nos repositórios do deb. Aqui eu vi alguns eu vou comentar sobre eles daqui a pouco a outra forma de fazer isso é com uma linha diferente isso para versões mais recentes do deb em que tem uma versão mais recente do apt é o caso do deb. É o caso do deb. Que é esta outra linha aqui fazendo exatamente a mesma consulta mas usando o apt. Então o que a gente vê aqui a gente vê pacotes que eu tenho instalado e que não são parte dos pacotes oficiais do deb por exemplo o linux libre o linux libre eu tenho um pacote chamado linux libre os headers do linux libre o arquivo de imagem do linux libre o arquivo de headers para poder fazer compilação de módulos que de fato não são do deb assim como o fresh sh que ring mas tem também aqui o obs v4 linux sync que é um plugin que aliás eu estou usando aqui para usar a câmera virtual tem um vídeo lá no meu canal explicando do que se trata como usa e como funciona e como faz tem aqui o popcorn que é um software que é um cliente de torrent que eu acho bem bacana e que não está no projeto do deb e que portanto não está nos repositórios tem esse phantom que eu não sei o que ele está fazendo aqui mas para quem usa seed e teste isso é comum você instala um pacote por algum problema do pacote o pacote sai do deb então ele vai aparecer aqui porque ele não está mais disponível no deb é claro que aqui você vai rodar um apt show vê o que é esse pacote se ele te interessa ou não e assim por diante esse leafpad é um editor de texto simples que eu já estou quase chegando no tempo é um editor de texto beleza é um editor de tempo é um editor de texto simples que por acaso sou eu que mantenho ele tem algum problema que precisa ser corrigido ele não está no deb e eu não fui capaz de corrigir esse problema ainda de versões de biblioteca e tal então logo eu possa eu vá corrigir mas eu tenho aqui ele usado eu atualizo ele inclusive para ele continuar funcionando que ainda é preciso ver quanto tempo eu tenho produção quatro minutos beleza então tá bom eu vou mostrar também aqui sobre os kernels antigos não falta quer dizer tinha mais coisa para a gente ver então vou mostrar para a gente não perder isso kernel antigo a gente descobre rodando o dpkg-l pipegrap linux image ou pipegrap linux readers e se eu perceber que eu tenho um antigo que eu não preciso eu pulo é bom olhar esse diretório que é o barra lib barra módulos para ver se você tem ali apenas diretórios correspondentes aos kernels que você quer usar eu mostrei lá do xserver xorg então aqui por exemplo eu tenho na minha máquina que eu instalei só para essa demonstração o pacote do nouveau então eu posso remover isso sem nenhum problema eu quero mostrar também aqui esse diretório barra var barra cache barra apt archives para onde vão os pacotes deb e você vê aí que tem um pacote que eu de propósito coloquei aí tem um deb aí se eu rodar apt clean a gente vê que tudo vai ser limpo quando a gente faz a instalação do pacote o apt remove se a gente fizer uma instalação de pacote apenas por download aí o pacote vai ficar ali e a gente pode remover caso a gente ache desnecessário a gente tem aqui também a possibilidade de ver e eu vou ver aqui os logs que ocupam muito espaço eventualmente então no barra var barra log a gente vê que tem pode ter vários arquivos aqui está limpinho não tem muito mas tem aqui esses arquivos com final 1 mas é muito comum a gente encontrar aqui arquivos com final gz porque são uma versão compactada dos arquivos remover esses caras pode ser uma forma bastante interessante de manter o sistema da gente limpinho também é claro que num servidor muitas vezes é importante ter essas informações eu coloquei aqui e prometo que vou deixar disponibilizado para o pessoal ou aí no chat e tudo e também lá na minha página no salsa onde eu disponibilizo vários arquivos esses comandinhos todos que servem para você poder remover os arquivos que estão a mais a gente tem aqui também os barravar barra que também são mantidos alguns arquivos de backup e a parte dos usuários então nos usuários é que a coisa fica complicada então dentro do diretório de um usuário tem sempre os diretórios que começam com o ponto e o ponto ele serve justamente para arquivos de configuração como é que a gente limpa isso observando caso a caso então a gente tem que ver se aquele programa a gente precisa se a gente não precisa se a gente vai ainda continuar usando ou não e pode ou não remover esses pacotes eu fiz inclusive a instalação de uma ferramenta aqui para mostrar esse diretório aqui Android então nesse diretório Android tem algumas informações por conta de uma ferramenta que eu usei aqui para poder passar uma imagem para o meu Android se eu não preciso mais disso eu vou e removo então não há como fazer uma análise automatizada disso porque cada caso é uma circunstância depende do que você precisa ou não depende do que você quer ou não então a gente dá um CD ponto aqui tem aqui a listagem de todos os arquivos ponto que a gente tem e a gente precisa olhar um lugar que eu acho importante de olhar é o cache porque aqui dentro costuma ter coisa muito grande então dá uma olhada nos caches dos programas que pode ser que você economize bastante espaço uma forma bacana de ver isso é com o DU menos SHC asterisco com um pipe sorte para a gente ver as coisas ordenadas então eu consigo saber aqui desta forma quanto espaço está sendo ocupado então aqui Mozilla está ocupando que é o meu navegador está ocupando 1,1 giga o que é isso? uma porção de cache pode ser que tenha coisa importante lá pode ser que não aí a gente vai e analisa qual é a condição então como a gente está chegando aqui no nosso finzinho eu vou voltar para cá para deixar para alguém que tenha dúvida mas eu vou aproveitar aqui e fazer uma divulgação se a produção me permite a gente tem um grupo no Telegram do meu curso no Linux que é o t.me.curso.gnu o meu curso é livre está à disposição no meu canal no YouTube bem como pelo Piertube inclusive aqui no projeto Debian na minha área dentro do Debian Social não tem todas as aulas lá porque o espaço ainda eu não consegui um espaço maior para colocar todas as aulas lá mas eu recomendo que se você gosta do Debian e quiser aprender comigo sobre o Debian faça parte do nosso curso nesse QR Code aqui você consegue encontrar a playlist de todas as aulas do curso é isso aí dentro do tempo dentro do tempo deixa eu ver se está tudo certo está aí show de bola o Cretinho tem duas perguntas só que aí tu pode responder responder depois lá no IRCD sem problema o que for mais adequado se você puder passar para mim lá no grupo de voluntários aí para responder diretamente pelo IRC está bem vou tentar acessar lá ou se a pessoa não conseguir ela pode entrar em contato comigo por arroba Cretinho nas mídias sociais ou no nosso grupo lá no Telegram que é o t.me barra curso guinu caso eu tenha algum problema de conseguir chegar ao IRC agora está ok? show Cretinho show é isso aí então um abraço todo mundo agradecer a oportunidade que a organização do Debian Brasil nos dá para a gente vir aqui fazer o nosso papo e a nossa palestra agradecer a participação de todas e de todos da audiência agradecer o Douglas e o Jeff pelo trabalho de direção e de apresentação aqui eu espero que todo mundo tenha gostado e recomendo vocês continuarem aqui assistindo as novas palestras que vão vir aí que está muito bacana show valeu Cretinho abração a todo mundo e acompanhou então até a próxima palestra abração valeu valeu